Graça e paz, irmãos! Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para fazer uma chamada de uma live que nós vamos fazer e também para acrescentar algo aqui sobre Efésios, para não ficar só numa chamada. Nessa terça ou quarta-feira, nós vamos fazer uma live sobre esses assuntos do canal que eu tenho falado sobre o episcopado, o bispo, o presbítero, sobre os cinco dons que Deus colocou na igreja. Nós vamos fazer uma live sobre esse assunto, só que não vai ser focado nesse tema, já que não era para ser focado nesse tema, por isso que eu foquei nesse tema nos vídeos. Eu acredito que o assunto foi abordado com responsabilidade, foi abordado com propriedade e ainda vou continuar falando sobre isso e nós vamos trazer alguma coisa sobre isso também na live. Mas eu acredito que as coisas mais grossas ali, mais difíceis de entender, eu já falei nos vídeos. E eu vou deixar a playlist de tudo aí para vocês na descrição. A live vai ser relacionada a esse ponto, mas nós vamos falar sobre algo escatológico, vai envolver a cruz de Cristo, vai envolver aqueles textos que antecedem aqueles cinco ministérios do Senhor, que é quando Ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Vamos contextualizar isso lendo o Salmo 68, explicando isso dentro de Efésios e abordando coisas dentro de Efésios. Vai ser uma live poderosa, muito profunda. Vai ser ou terça ou quarta-feira. Fiquem ligados no StreamYard, vai aparecer a chamada ali e aí vocês vão saber quando que vai ser a live. Ela pode ser redirecionada, então é só ficar ligado no StreamYard. Eu estava escutando Efésios ontem e hoje, irmãos, e eu percebi uma coisa muito bonita, muito profunda de se meditar. Efésios é a carta que eu mais gosto realmente. Eu fico até perdido quando eu falo isso, falei isso lá no grupo também, porque eu gosto de todas. Romanos é uma carta incrível. Gálatas, cada carta tem a sua especialidade. As cartas que Paulo enviou a Tito, a Timóteo, principalmente as que ele enviou a Timóteo, fala como uma igreja deve agir diante do Senhor. Isso é importantíssimo. Agora, esse tema de bispo episcopado, de como a igreja deve se suceder, isso são coisas que nós deveríamos estar estudando, já sabendo disso há muito tempo, com precisão e cobrando isso dos líderes, porque os líderes não fazem isso e eles não querem nem saber se está parecido com o modelo apostólico ou não. Eles já têm o deles estabelecido, né? Então, por isso, os mortos não despertam. Por isso, as pessoas não se levantam dentre os mortos. Olha só, amarre esse assunto, que vocês vão ver que está todo ligado. Esse assunto está todo espalhado pelas cartas de Paulo. Tem uma porção para Coríntios, tem uma porção importantíssima em Efésios, que é a que eu vou falar e já falei também. Tem a porção importantíssima que está para Timóteo, para Tito. Então, ali você entende o ministério dos homens e o ministério das mulheres dentro das igrejas. Só que Paulo não fica só no literal. Ele sempre coloca o assunto prático e desenvolve o profético. Ele sempre mescla as coisas. Tanto é que em Efésios capítulo 5, que é o capítulo que nós vamos falar agora, ele está falando para o marido amar suas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí, de repente, ele vai falando, vai falando que nós somos uma só carne com Cristo e que Cristo cuida bem do seu próprio corpo. Ele fala assim que ninguém que ama a si mesmo aborrece a sua própria carne e cuida do seu corpo, assim como Cristo faz a igreja. E aí, de repente, ele coloca isso em Adão e Eva, mostrando que Cristo e a igreja estavam prefigurados em Adão e Eva. E aí ele fala, grande é esse mistério. Porque ele cita um texto, eis o motivo, porque o homem deixará o homem lá do céu, deixará pai e mãe lá no céu e se unirá a sua esposa, ao seu corpo na terra e se tornarão ambos uma só carne. Esse é o mistério da crucificação, de Cristo vir e se unir em uma carne semelhante a nós, crucificar o velho homem, ressuscitar um novo homem e já através do seu corpo representativo nos levar para o céu e nos fazer assentar em lugares celestiais como uma profecia de algo que vai acontecer literalmente com o seu corpo. Eu resumi demais o que ele falou, mas ele fala, grande é esse mistério. E eu falo a respeito de Cristo e a igreja. Não era de Adão e Eva. Nessa carta, ou seja, ele começou um assunto literal e foi para o espiritual. E ele continua esse assunto no capítulo 6. Isso é maravilhoso. Em Efésios capítulo 5, ele fala, levanta-te dentre os mortos. Desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por isso, ele fala, andai, veja prudentemente como vocês vão andar, não como nécios, e sim como sábios. Aí já está dividido duas categorias, as loucas e as sábias, que é a parábola das dez virgens que Jesus fala em Mateus 25, que é contexto de Mateus 24. Ali dentro da grande tribulação. Isso não é lindo? Agora, por que que Paulo fala isso? Porque ele começa o capítulo 5 falando, portanto, portanto, ligando o assunto do capítulo 4, já que Deus colocou esses cinco ministérios na igreja, os cinco ministérios que pregam o evangelho, que tiram as pessoas das garras de Satanás, das prisões de Satanás, não é? Ele levou o cativo e o cativeiro, o que nos prendia. O Senhor prendeu tudo e levou amarrado com ele e deu dons aos homens. Então, nós pudemos agora libertar as pessoas das trevas, já que agora Cristo usa a sua igreja para nos libertar do cativeiro das trevas. Então, ali fala, já que ele deu esses cinco dons, ele fala que esses cinco dons são aqueles cinco ministérios que eu já falei, que fazem parte da corporação de Cristo, eles que trabalham em tudo isso. E aí, no capítulo 5, ele até fala de um corpo bem ajustado, no capítulo 4, no finalzinho, de um corpo todo bem ajustado, cada um fazendo a sua devida parte, trabalha para o crescimento do corpo, até que todos chegamos, cheguemos à estatura de Cristo, até o dia da ressurreição. Agora, veja bem, ele colocou aqueles cinco dons como fazendo parte de um corpo. Se no corpo não tem aqueles cinco ministérios, o corpo não vai trabalhar corretamente. Imagine você indo para a academia, fazer musculação, ou fazendo exercício físico em casa, com dor no ombro, ou faltando o dedo, faltando os seus tendões não respondendo, a sua musculatura fraca, sem alimento. Você não consegue fazer. E a musculatura do nosso corpo, ela está relacionada com todo o nosso corpo. Sabia? A nossa mente está ligada com o nosso intestino. A nossa mente está ligada com os músculos. Quando você trabalha os músculos, você precisa da mente para trabalhar os músculos, e depois os músculos devolvem para a mente os benefícios. Tudo o que você fez de treino, você já recebe no ato do treino, no mesmo dia, benefícios da mente. E aí um corpo, os membros do corpo vão trabalhando uns com os outros para trabalhar bem. Esse é um exemplo que Paulo fala. Isso daqui não é um exemplo carnal. Paulo fala sobre isso. Ele só não usa musculação. ele usa outros pontos para falar sobre isso em Coríntios. Então, é hora de, naquele tempo já, era hora de se levantar dos mortos. Levanta-te. Resplandece. Ele usou um texto de Isaías 51 e 52, que é contexto, essa parte que fala levanta-te, está tanto em Isaías 51 como em Isaías 52. Isso é importantíssimo, porque lá em Isaías 51 e 52, principalmente, o Senhor manda Jerusalém se levantar do pó da terra. O pó da terra é figura de morte. Quando você morre, o seu corpo volta ao pó da terra. E é claro que isso, literalmente, quando você morre, literalmente, você volta ao pó da terra. Mas, antes de você ir para o pó da terra, o Senhor já nos considera como mortos em ofensas e pecados. Em Efésios capítulo 2, não foi esse o tema que ele falou? Quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, aí Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso que em Efésios 5, depois que ele fala dos cinco ministérios que Deus deu para a igreja, ele fala, levanta-te dos mortos. Resplandece. Agora, se a igreja não obedece aos escritos, às leis determinadas na Bíblia que os apóstolos escreveram, como que ela vai conseguir fazer as pessoas levantarem dos mortos? Como? E Paulo fala que esses cinco ministérios, sendo bem trabalhado como um corpo, bem ajustado, cada um fazendo a sua devida parte, diz que faz com que a gente tenha o pleno conhecimento do Filho de Deus. Pode buscar aí essa parte, pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu vou pôr para vocês os textos no comentário fixo. Pedro fala sobre isso também. Sempre quando no contexto fala pleno conhecimento do Filho de Deus, vai estar falando das duas casas de Israel. Porque sem as duas casas de Israel, não tem como ter o pleno conhecimento do Filho de Deus. E as festas, porque as duas casas de Israel puxam as festas. Isso é muito lindo, né? Então, irmãos, isso é você conseguir relacionar um capítulo com outro. Entender o pensamento do apóstolo Paulo. Por que que no capítulo 5 ele chega a falar isso? O que que o Espírito Santo estava colocando na mente dele para ele falar isso no capítulo 5? Porque, você vê, tem relação com o que ele falou no capítulo 4. Assim como o que ele falou no capítulo 4, tem relação com os capítulos 3, 2 e 1. compreendeu? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Se a gente não orar ao Senhor e não pedir para o Senhor resgatar isso nas igrejas, eu estou falando de homens, igrejas de homens. Eu sei que tem reuniões, aí você aluga um lugar, vai ter um horário estabelecido, tudo isso é válido e isso tem que acontecer, né? Você não vai querer 60, 100, 150 pessoas dentro da sua casa, vai? Nem cabe. Então, quando eu falo igreja, eu me refiro a tudo isso. Nós temos que orar e pedir para o Senhor resgatar esse testemunho na igreja. Para que, então, o corpo cresça, todo bem conectado, bem ajustado, a gente chega ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Tá bom, irmãos? Então, é isso daí. Fiquem todos na paz, Deus abençoe, até os próximos estudos.